E ainda nos destaques internacionais, a inflação anual lá na zona do euro desacelerou para 6,1% em maio, ficando então até abaixo das expectativas dos analistas, né? Muitos aguardavam ali na casa dos 6,3% e o núcleo do CPI também, né? Muito importante, por sinal, perdeu força com um aumento anual de 5,3% abaixo, então dos 5,6% que foram registrados anteriormente. Apesar disso, a presidente do Banco Central Europeu, Cursino Lagarde, afirmou que a inflação na região continua muito alta e que provavelmente deve permanecer assim por um longo período. Ela destacou que o aumento das taxas de juros já está afetando, inclusive, as condições de empréstimos dos bancos, mas ainda há desafios a serem enfrentados. Durante a sua participação em uma conferência bancária, Lagarde acabou ressaltando que ainda não há evidências claras de que o núcleo da inflação atingiu o pico e, por isso, deve se manter, então, em alerta em relação aos outros dados. De olho aqui um pouco sobre os mercados, né? Entendendo todas as volatilidades, as reações, inclusive, das notícias. Por enquanto, a gente está aqui de olho nas bolsas lá na Europa reagindo positivamente, né? Dado importante aí que nós trouxemos agora da inflação do CPI lá na zona do euro. Todas as bolsas agora na Europa seguem no patamar... E o índice de Eurostox aqui sobe 0,41%. Já, já, depois do nosso intervalo, a gente traz um giro completo do nosso mercado financeiro, mais informações e também visões importantes de grandes profissionais. Daqui a pouco a gente recebe ele, Vendique Silveira, aqui na nossa programação para falar mais também sobre vários pontos importantes. Continue com a gente. Voltamos já, já. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond.